Comércio internacional quer o Amazonas na pauta do Mercosul. A falta de estrutura logística, a necessidade de novos olhares com base em pactos federativos e de um modelo tributário pela Zona Franca de Manaus são alguns dos entraves que dificultam a integração comercial do Amazonas com os países integrantes do Mercosul. Segundo representantes do setor econômico nacional e internacional, participantes do Fórum Multilateral de Negócios, O evento aconteceu hoje no auditório da SUFRAMA e reuniu empresários e representantes governamentais com o intuito de promover o intercâmbio regional com os outros países. O assessor econômico da FEComércio, José Fernando Pereira, destacou o fator regulação como um dos principais gargalos enfrentados pelo setor comercial no Estado. Ele frisa a necessidade da criação de políticas de incentivos fiscais tanto por parte do Brasil como pela Venezuela. E disse que é preciso criar um nível de competição igualitária.